Fala galerinha, começando mais um vlog de Japão me surpreenda e hoje é em agradecimento especial a 1K, ou seja, meus mil inscritos. Muito obrigada e eu quero mostrar para vocês um pouquinho daqui de Matsumoto, que é Nagano? Nagano Ken. Nagano Ken, estado de Nagano Ken. Vem comigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí